Esse é um vírus customizado, criado com o único propósito de matar um indivíduo específico. E como isso é possível? Ele criou um rotavírus supercarregado. Eles são muito comuns. Com cinco anos, nós já fomos infectados por ele várias vezes e com cada infecção construímos imunidade. Então é inofensivo para a maioria das pessoas? Para todas, na verdade. Mas esse rotavírus foi customizado, feito para infectar o indivíduo com uma sequência genética única e tem um efeito devastador. De acordo com os testes em animais registrados, ele ataca o sistema nervoso central poucos minutos após a exposição. Uma pessoa. Mas quem? Eu só posso dizer o que eles estão fazendo. Lamento. Mas não sei dizer com quem vão fazer isso. Então sabemos que Karakurt vai atacar uma pessoa? E está ligado ao DNA dele ou dela? Pense. Ele bombardeou a sessão russa do FBI. Isso demandou tempo, dinheiro e ele correu muitos riscos. O que acontece quando os Estados Unidos são atacados e sofrem uma grande perda de vidas? Entramos em confinamento. A bomba deixou o sistema antiterrorismo em alerta. Por que arriscar a missão acionando um alerta antiterrorismo de alto nível? Essa é a desvantagem. A vantagem é a exposição, a atenção do público. Lembre-se, as pessoas por trás disso já tiveram muito trabalho e despesa. O que isso nos diz sobre o alvo deles? Ele é muito valioso. Alguém é importante. Ah, meu Deus. Foi por isso que ele agiu, Red. A cerimônia memorial. As vítimas estão sendo lembradas numa cerimônia na Igreja da Ascensão e Santa Agnes. Políticos, militares, oficiais da inteligência do exterior vão estar lá para prestar homenagem. E é claro que um deles é o alvo. Então, esse é o cara? É o melhor que podemos te dar. É o principal suspeito do bombardeio do OREA e temos motivos para acreditar que ele ainda não acabou. Precisamos do seu pessoal em alerta. Procuramos uma bomba? Não. Estaremos preparados para essa possibilidade, mas nossa inteligência diz que ele está atrás de um alvo específico. Ainda não sabemos quem. Faremos o melhor. Com tantas pessoas aqui, não posso prometer nada. É mais seguro cancelar o evento. Estamos trabalhando nisso. Eu acabei de falar com o Heaven Wright. Cancelar a cerimônia está fora de questão. É um erro. Temos evidências de uma ameaça bem clara. O Departamento de Justiça sabe, mas o povo está inquieto com o bombardeio e querem mostrar força. Se cancelarem, quer dizer que não podemos proteger nosso povo e nosso país. Talvez não possamos. Nós ainda não sabemos com o que estamos lidando. Eu sei com o que eu estou lidando. Um problema impossível. Então, se estão contando comigo para decifrar o vírus, não contem. O que você tem? Encontramos a fórmula do vírus no apartamento de Caracurte, então meu plano era fazer a engenharia reversa no processo. Estamos tentando milhares de combinações de DNA. Se eu conseguir descobrir o perfil que ele foi criado para destruir... Pesquise nosso banco de dados de DNA. Se achar uma combinação, é o alvo de Caracurte. Só que não vai funcionar, não há tempo. Pelo menos eu preciso de horas, dias. Seguranças civis e militares foram convocados para a cerimônia. No entanto, o assassino, nesse caso, não estará armado com algo que possamos encontrar com um detector de metal. O vírus é transmitido pelo toque. Ele penetra a pele. Se ele apenas encostar no alvo, já será o suficiente para infectá-lo e matá-lo. É vital que peguemos Caracurte antes dele chegar perto daquela igreja. Encontra em ele. Custe o que custar. No que está pensando? Eu não, Leonard. O diretor. No que ele está pensando? O objetivo dele é aumentar a tensão com a Rússia. Ele escolheu mandar Caracurte, um assassino conhecido, por trabalhar para o regime. Então as pessoas vão achar que a Rússia é responsável. E então? Então o próximo alvo dele tem que ser um inimigo da Rússia. Um crítico conhecido. Alguém que as pessoas vão acreditar que a Rússia queria silenciar. Aham. E aí, Kim? Kim? Sessenta e sete convidados foram liberados para entrar. Tem departamento de defesa, segurança interna, CIA, FBI nessa lista. Vai ser difícil restringir tudo isso. É, já foi o tempo que a gente só precisava procurar o brilho da mira de um fuzil de precisão em uma janela próxima. O que esse vírus faz ao corpo? Ele ainda está sendo analisado. Mas estão dizendo que ataca o sistema nervoso central. A vítima começa a tremer após segundos de infecção, desorientação, depois dificuldade para respirar, convulsões. Incapacitação após alguns segundos de contato. É uma façanha excepcional da engenharia. Em minha experiência, essas realizações não acontecem da noite para o dia. Está dizendo que eles testaram primeiro. Um vírus customizado, mortal, para uma fração tão pequena da população? Que tipo de tentativa e erro provaria útil? Caramba, Alain. A gente, Mochitabai, eu preciso de uma lista de pessoas que deram entrada na emergência nos últimos dias, apresentando os sintomas compatíveis com o vírus que vocês estão rastreando. Tá bom, não vai ser muito fácil conseguir isso. Caramba, esse tipo de trauma catastrófico com certeza chamou a atenção de alguém. Está em um relatório de autópsia em algum lugar. Ok, eu entendi, mas o senhor tem que... O hospital mandou amostras de tecido para o CDC há alguns dias. A morte suspeita de um universitário. O centro está começando a investigação. Quero o endereço da casa do universitário e quero falar com a gente na VAB. Senador Hawkins, ele é o alvo. Testar o vírus no filho dele é a genética mais próxima possível. Encontre o senador antes que Caracurte encontre. Samar ligou para o escritório de Hawkins. Ele não está lá dentro, então ainda temos uma chance de salvá-lo. Eu vou checar os carros. Alguma notícia da polícia? Negativo. Se Caracurte está lá dentro, ninguém ouviu. Aproxime-se. Nome? Fleming. European Wire. Fleming, credencial de imprensa 6362. Vou checar sua bolsa. Ele está na lista autorizada. Está na hora, Harold. Ligue para Tom Connolly e diga que precisa vê-lo imediatamente. Eu acredito que no momento ele ainda não sabe que vocês identificaram o alvo de Caracurte. Por isso tem que contar para ele. Por que eu faria isso? Porque ele será apanhado de surpresa. Além de aumentar sua credibilidade com ele, fará com que ele fique em dúvida se deve ou não seguir em frente. Acha que ele vai cancelar o ataque? Vale a pena tentar. Quais são as notícias de King E. Ressler? Ainda nenhum sinal de Caracurte. A agente Navarro está falando com um dos funcionários do Hawkins. Me escuta, não é uma possível ameaça. O FBI confirmou que um ataque direto ao senador é iminente. Depois do ministro e de um representante das famílias, será feito um minuto de silêncio e então... Vamos ficar sentados aqui para sempre. Aqui está bom, Patrick. Vou andando. Como vai? Como vai? Por favor, mantenham todo o perímetro fechado. A passagem de qualquer período que eu não fiz aqui.